Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu comecei esse vídeo de maneira musical rapaziada, quero trazer música pra esse vídeo É um conteúdo multimídia, é música, é análise, é opinião, é apuração, é informação, é tudo Aqui tem tudo, chegou no 3 pontos, você encontra de tudo É gente maluca, é chat esquisito, é absolutamente tudo Então deixa o like aqui, se inscreve no canal, a troca nas lives está sendo maneiríssima, maneiríssima, maneiríssima Então conto com vocês pra gente espalhar o nome do 3 pontos aí pelo mundo, pelo Paraná, pela Argentina, pela Guatemala Mas vamos falar da concorrência pela camisa 9, né? Porque eu citei Lulo Santos e nada será de novo do jeito que já foi um dia Porque cara, antes dessa semana sim, acho que a gente não tinha nem dúvida sobre o nosso ataque titular, né? Nosso atacante titular, nosso camisa 9 ali Porque foi um drama na temporada passada pra muitos torcedores que não conseguiam enxergar o Bissoli como esse nome O Mingote foi testado também, não agradou em alguns jogos, foi bem, uns não agradou em outros E o Atlético precisou ir no mercado, foi atrás do Kaiser O Kaiser deu uma resposta imediata, se entendeu muito bem com o Nicão Se entendeu muito bem com o Carlos Eduardo É um jogador que eu acho que começa a temporada com muita moral E muita moral bem merecida, bem merecida mesmo Acho que o Renato Kaiser merece ser titular absoluto do Atlético Mas o mundo do futebol gira O mundo do futebol gira, situações acontecem E o que eu quero trazer aqui é o seguinte, rapaziada Talvez a gente não conte com o Renato Kaiser a temporada inteira Por que a gente não conte com o Renato Kaiser a temporada inteira? Futebol português tá de olho, rapaziada Futebol português tá de olho Primeiro clube, Vitória de Guimarães Existe um projeto mais voltado pro futebol brasileiro ali no Vitória de Guimarães Que observa bem o Renato Kaiser E um outro nome que eu acabei descobrindo Sporting Sabe? Não é nenhuma situação próxima de acontecer Mas é um cara observado É um cara que... Os caras tão de olho assim, sabe? Qualquer situação que avançar ali no futebol português Por exemplo, a venda de um centroavante do esporte Podem vir direto no Renato Kaiser Mas vamos supor que ele fique Vamos fazer a nossa brincadeirinha aqui Nosso vídeo aqui Supondo que o Kaiser fique O Atlético hoje O Atlético hoje Tem Renato Kaiser Tem Guilherme Pissola Tem Vinícius Migote E tem um caso Um casinho ali Que tá por enquanto só no flerte Mas esse flerte pode virar namoro já já Com quem? Com Matheus Babi Atacante do Botafogo Atacante de área Tem mobilidade Mas é aquele atacante altão E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa É... Discutir aqui Vale trazer o Babi? Cara, eu acho que vale Tem muita gente Não entendendo Duvidando um pouco dessa negociação Mas eu acho que o Babi é um cara jovem O Babi é um cara que deu uma resposta Num contexto super ruim Que era o Botafogo da temporada passada O Babi tem poder de revenda O Babi já tem certo hype assim Do mercado Então não vai ser difícil Se o Atlético trouxer ele Ele repetir a boa campanha Vender o Babi Sabe? Então é um cara que já é bem conceituado É um cara que oferece um novo contexto Pro Atlético Que é um chuveirinho Que é um cara de área Um cara com uma presença firme Ele na área Ele prende os zagueiros Empurra a defesa pra trás Abrindo espaço na intermediária Pra Jadson jogar Pra Alicão jogar Os atacantes do Atlético hoje Tem essa dificuldade De gerar espaço Através da sua presença ofensiva Da sua força física Então financeiramente É uma aposta arriscada Talvez 9 milhões não é barato Mas eu acho que o Babi Já fez por onde Eu acho que as características Do Babi encaixam Eu acho que o perfil Do Babi encaixa Então Beleza Primeiro ponto Vale trazer o Babi A gente teria 4 nomes Pra centroavância Renato Kaiser Atacante de muita força física Atacante de confronto Atacante de atacar bem os espaços Eu acho que Entre todos esses nomes Que a gente tem Eu acho que os mais semelhantes São Kaiser e Mingote Eu vejo muitas semelhanças Na capacidade de pressionar Na capacidade de finalizar De conseguir Gerar espaço Em situações aqui Que você está apertado Então eu acho que Mingote Que foi o destaque no Sub-20 E Kaiser Que foi o destaque no principal São dois jogadores Que estão muito bem conceituados Nessa disputa Agora O Bissoli O Bissoli é interessante Cara Porque o Bissoli é um atacante De boa mobilidade O Bissoli é um atacante De uma boa mobilidade O Bissoli é um atacante Que finaliza bem O Bissoli na sua Primeira temporada Como profissional Foi artilheiro Do campeonato do Paraná Isso foi artilheiro Do time na temporada Marcou gol contra o Pearol Na Libertadores Marcou gol contra River Plate Na Libertadores E mesmo assim é criticado Mesmo assim é criticado Eu não entendo Assim De verdade Assim Não chega pra mim O Bissoli ajudou Em vários jogos Do campeonato brasileiro Inclusive na reta final Entrou super bem Contra o Grêmio Entrou super bem Contra o Ceará Então existe uma resistência Ao Bissoli Não sei se esperam Dele ser um Renato Kaiser Não sei se esperam Dele ser um Marco Huber Mas é um atacante Diferente desses outros Dois nomes Um atacante que sai da área Cria espaço Tem capacidade de alugar Que é muito interessante Sabe Então pra um contexto Diferente desse jogo É importante você ter Um cara de mais mobilidade Como o Bissoli Inclusive foi assim No jogo contra o Ceará O Renato Kaiser Que esse cara do confronto Contra o zagueiro Que ou se sobressai Ou acaba sendo engolido Saiu Não jogou nada Entrou Nosso querido Guilherme Bissoli E fez uma boa partida Participou de gol Ajudou muito Carlos Eduardo Ali naqueles lances Então Ter perfis diferentes É muito importante Ter perfis diferentes É muito importante E essa é uma das motivações Pra esse trazer o Babi Porque ano passado O Atlético Sofreu em algumas situações De encarar Defesas fechadas Sabe De não conseguir Arrumar espaço E você tendo Um atacante de área Você tendo Um atacante de área O que que você pode fazer? Chuveirinho Chuveirinho não é feio não Chuveirinho não é errado não Errado é perder ponto Pra Bahia Errado é perder ponto Pra Curitiba Porque não consegue Arranjar o espaço Sabe Você ter Alternativas No seu jogo De um bom finalizador De um cara Que pressiona bem De um cara bom No jogo aéreo De um cara que joga Melhor fora da área É essencial Eu vi muita gente Falando no grupo Do três pontos E tal Ah tem que emprestar Qual o problema De vocês Em ver o Atlético Com um elenco bom Com um elenco grande? É ter quatro nomes No ataque É ter três nomes Pra cada ponta A gente vai enfrentar A gente vai enfrentar O calendário Mais apertado Da história Do futebol brasileiro Nem 2020 Foi tão apertado E 2020 Que não foi tão apertado O Atlético Sofreu Em alguns momentos Por não ter mais peças Então não tô entendendo Vocês rapaziada Eu não tô entendendo Vocês Sabe É É pra ter os quatro Seria ótimo ter os quatro Quatro atacantes jovens Quatro atacantes Com possibilidade de revenda É tão difícil Arranjar centroavante No futebol brasileiro Cara Tão difícil Arranjar centroavante No futebol brasileiro Tem um monte de times Sofrendo Porra Vamos lá Times que estão sofrendo Sem centroavante O próprio Palmeiras O próprio Palmeiras Sabe É um cara que tem O Luiz Adriano ali Numa característica Mas não tem muita alternativa O Santos O Santos Queria alguém mais experiente Pra dividir a resposta Ali com o Caio Jorge O São Paulo Que o centroavante São Paulo Não pode sofrer Tem o Luciano E o Balfaz Mas saiu o Brenner Pablo não tá jogando Isso tudo Enfim Vários e vários E vários E vários Clubes de futebol brasileiro Tem uma dificuldade Em arranjar camisas nove E o Atlético Tem quatro camisas nove Quatro camisas nove Com possibilidade de revenda Quatro camisas nove Com estilos de jogos Diferentes Pra encarar times diferentes Então Babi Pode vir Irmão Pode vir Sem o menor problema Bissoli Que tenha mais oportunidades Mingote Que tenha mais oportunidades Kaiser Que continue fazendo seu trabalho Quem dera Se a gente tivesse Uma boa concorrência Como a gente tem na zaga Na lateral esquerda No ataque Eu sou super a favor Do Atlético Sempre com o melhor Elenco possível Beleza rapaziada? Tamo junto a nós Viu? Tchau Tchau Tchau